Rods, quer dar uma risada sincera, brindo e felca, reagindo a fanha, um minuto e meio? Não, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui é, é... Eu achei o vídeo aqui. Tá com cara de que eu vou pro inferno direto. Tá com cara de que eu vou pro inferno urgente. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, pelo amor de Deus. Calma aí, calma aí. Não ri, não ri, pelo amor de Deus, gente, não ri. Eu não tô achando essa graça, você tá vendo? Não, nada de engraçado, nada de engraçado, pô, nada de engraçado. Ah, mas ele é... ela é muda, de verdade? Eu acho que ela deve ser. Eu sei que ela tava brincando. Ah, você achou que ela... Não, não, não. Tá brincando? Ah, então não é legal de rir. Eu não acho, Dara. Ah, calma aí, calma aí. Para, 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 pelo amor de Deus. Para, 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 pelo amor de Deus. Deus, me perdoa, Senhor. Ela é fanha, cara. Meu sobrinho também é, sabia? É, é. Eu tenho até sobrinho. Até conheço uns fanhos. É mano? Ah, eu esqueço de ler, eu não tô entendendo, não sabia. Eu esqueço de ler legenda, não sei o que tá acontecendo, cara. Eu vi um mano. Não, mas calma aí, até a legenda aqui tá errada. Não pode rir não, esses caras são muito filha da puta, cara. Tem que cancelar o brinde e o Felca, não pode rir. Não pode rir dessas coisas. Pode acabar a carreira desses dois. Eu ouvi a palavra Eminem, tá? Para de rir, cara. Para de rir. Não é alugado, aí. Chupa, otário. Não é alugado, né? É. É isso. É isso. Não, calma aí. O que que é o final? Ih, mudei de vídeo, mudei de vídeo, mudei de vídeo, mudei de vídeo. Como é o final? Como que é o final? Não é alugado, né? É ninguimona. Mônio é meu, não é ninguimona alugado, ó. É não, não é ruim demais. Isso falou certo! Ah, no final ela falou certo. Olha lá. Puta que pariu. Fudeu, né? A mulher reagiu. A mulher reagiu. A mulher reagiu. Fudeu, né? Vamos ver. Fui parado no mesmo lugar. O Melna reagiu ao meu mesmo. Ih, Brino. Ficou de xereca, hein? Nem sabe quem é você. Só o Felca reagiu. Mano, graças a Deus que eu não tô tão famoso. Caiu no cu dele. Graças a Deus! Cara, o Felca só se fode, né? O Felca só se fode nessa parada, né? Porque o Orochi, quando zoou o New Face Reality, quem tomou o processo foi o Felca. E ele esqueceu de ir na audiência e perdeu 10 mil reais. Ele só se ferra, cara. Obrigado pela anonimidade, senhor. Nossa, caiu no cu dele. Então tá ótimo. Mano, é porque vocês que esculacharam. Porque eu não ia dar risada. Eu dou risada nos comentários que o povo fica fazendo, mano. É isso, é isso. Eu também vou... Eu vou... Eu vou contar aqui que... Um dia eu vou me ferrar por causa desse chat aqui. Só tem gente doente nesse chat. Vocês pegam na maldade, velho. Aí você pega a pessoa, tipo assim, eu não sou de brincar com essas coisas. Vocês me conhecem, porra. Quem me conhece sabe, mano. Tá ligado? Ih, aí é f***. Mas você fica fazendo comentário. Eu não vou nem olhar o chat. Não vou nem olhar o chat. Não vou nem olhar o chat. Ué, ué. E daí tirou... Eu não tô achando essa graça, que tá vendo. Ah, colocou o vídeo. Ela colocou o vídeo. Deixa de vida. Ele é f***, cara. Ele é f***. Aí, voltou, voltou. É rádio, uma menina, uma menina, uma menina, uma menina. Uma menina, uma menina. Uma menina, uma menina. Aí, aí pegou aqui, viu? Para, cara. Para, cara. Pelo menos que eu falo, falo, falo. Para, não falo que pegou. Para, para, para. Esse final aqui. Eu não conhecia ele. Olha lá, olha lá, olha lá. Preciso confessar um crime. Uma vez o Rodis quase foi cancelado por ter feito doxing do Corvo Calvo. Eu não fiz isso, não. Quer dizer, eu acho que eu fiz sim. Quem mandou as informações da quitanda que ele tinha fui eu. Não, mas isso nunca foi para o YouTube. Isso nunca foi para o YouTube. A live foi deletada. Nunca aconteceu. Ela achou muito engraçado, ela achou muito engraçado, pô. Eu acho que ela achou muito engraçado. Achou, achou engraçado, achou engraçado. Ela achou muito engraçado, tá tudo bem, calma aí. A paz reinou. Eu acho que ela achou muito engraçado ou ela não achou muito engraçado? Achou engraçado, achou engraçado. Pô, é muito embaçado. Fudeu, velho. Achei que eles eram desgraçados. Acho que é isso, acho que é isso, acho que é isso. Porra, o TikTok podia ter a função de... De... Ela tirou a legenda e eu só ouvi na... Ah, velho, olha lá, mano. Para, para, para. Para. Moça, sem legenda ficou ao ver anime em japonês, mano. Por isso que é o problema... Para, cara, para, cara. O problema não é o vídeo, é os comentários, velho. Mano, eu tinha passado batido. O que esse Justin Bieber comentou aqui, mano? Ela falando só do Felk, ignorando o Bino. O Justin Bieber, apaga o Justin Bieber. Eu achei que era o Lucas Marques do Você Sabia, dentro da Fora dela aqui. Apaga! Meu Deus, fiquei com medo do Brindo ser cancelado. Ah, passou da hora, hein? Passou da hora de... Estou brincando, eu amo o Brindo. Quando sair dublado, eu assisto. Para, cara, pelo amor de Deus. No final, eu me perdi. Moça, me desculpa, realmente me desculpa, mas eu não entendi. É Deus me testando só, porra. Pô, mano, vocês querem me ver no inferno? Eu sou pai de família, cara. Eu sou pai de família e vocês querem... Vocês querem pegar os outros, cara. Pior que eu passo por isso, só que atualmente não com tanta frequência e acho que vocês, quando ouviram minha voz, deu para notar. É, o Marcos Júnior! O Marcos Júnior, ele tem a voz... Explica, Marcos Júnior, o Marcos Júnior aqui do chat. Exatamente, como é que ele é fanho e canta. E dá para entender toda a música, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui é... Tem que cancelar o Brindo. Cheguei a ser um zão. Tem que cancelar o Brindo. É foda. O ser humano é muito perverso, mano. Tem outro vídeo. Ela achou engraçado, eu acho, né? Eu acho que ela achou engraçado, velho. Às vezes ela só viu que dá muito view, né? Esse é o mesmo, é o mesmo. Ah, o comentário dela, mano. Esqueci de pôr a legenda desse. Aí é foda. Aí é foda, cara. Ah, essa parte eu não concordo, não. Depende do ponto de vista. Depende. Não, não. Não vou concordar com tudo também, não. Isso aqui, para mim, não passa. O que ela falou aqui... Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Olha os caras morrendo de rir, cara. Olha que crime. Ah, todo mundo reage igual a ele, rindo. Olha lá, olha lá que sacanagem. Olha lá que sacanagem. Porque fica um negócio que é, tipo assim... Todo mundo respeiteu, me perdoa, assim. Ele falou que parece um pokémon, olha. Meu Deus do... Ah, calma aí. Calma aí, cara. Seu senhor. Mas qual pokémon também? Porque o Meow fala perfeitamente. E aí? E aí? Qual pokémon? Agora é foda se for o Abofete. Ah, Abofete. É foda. Ó, amigo dele, ó. Rodou, rodou. Eu tô entendendo tudo. Mandou o vídeo dele reagindo na live dele. Aí eu fui ver, né? Eu não consegui pegar tudo, velho. Eu não sei, eu acho que foi positivo, mano. Pô, nós podia gravar um vídeo junto, né? Pro pessoal conhecer a história dela. Tipo, ela conta... Ó lá, ó lá, ó lá, limpando a barra. Ó lá, limpando a barra. Tá querendo limpar a barra. Tá querendo limpar a barra. Tava a história dela, né? Eu acho que seria legal, né? Você ia começar a rir no meio da história dela. Porque você é um filho da puta, Brino. Ela não gostou. Nossa, é. Ah, desculpa então, moço. Realmente eu perdi no argumento, né? Não, ela tá certíssima. Se ela não gostou, ela tá certíssima e não gostar. Eu fui olhar o chat ali, eu mosquei, mano. Vocês são muito aterrorizantes. É sempre culpa do chat. Ó lá, ó lá. Testemunho de vida aqui do Marco Júnior. Eu tenho problema na voz desde nascença. E as crianças da minha idade, que não me conheciam, até me zoava eu antes. E eu antes levava pro pessoal. Mas me acostumei com isso. E me adaptei em outras formas de comunicação. Foda. Como a Libras, porque eu estudei por muito tempo numa escola de surdos. E até hoje me comunico com surdos que eu conhecia 10 anos atrás. E tô apto a ensinar a quem quiser aprender. Salva de palmas. Salva de palmas. Integrante assíduo aqui do chat, tá? Que faz músicas, tá? Faz música. Ele tem um DVD cantando, tá? Foda, 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 foda. Meu erro foi ter olhado pro lado, véi. Se eu não tivesse olhado pro lado, eu tava ação aqui. Eu olhei pro lado, cagou tudo, véi. Eu li vocês... Se o Brino tentasse comprar o Rods com um feat, ele nem pensava, aceitava na hora. Lógico que eu aceitava. Eu quero ser reconhecido pela mídia pra poder ganhar convite do Lollapalooza de graça. Essas coisas, né? Eu não aguento mais essa vida de... Ah, vai tocar uma banda no Brasil. E eu tenho que ficar lá na fila da Ticketmaster. Eu tenho que ficar colocando ingresso no carrinho da Eventim. Aí ela fala assim, acabou, meia entrada. Eu tenho que comprar meia entrada professor e fazer um olerite falso. Fingir que eu dou aula pra poder entrar num show. Eu não aguento mais. Eu quero que a Heineken mande um convite na minha casa e fale assim, pode vir de graça nessa porra. 10 minutos já era, acabou, véi. Mano, mas eu tô achando que ela não falou não, velho. Ela não falou que não gostou, mano. Eu não conhecia. Não é que eu não gostei. Eu não conhecia, mas odiei. Ai, fudeu. Vou gravar esse momento pro Diego Rosa, se tiver na live do Brino, mandando live pic. É, por favor, por favor. Vai que ele fica com dó de mim e já até compra um convite de show pra mim, né? Dinheiro pra caralho. Tem um moleque que tá de camiseta balanciaga. Um moleque que tá de camiseta balanciaga. Dá pra comprar minha casa com essa camiseta. Um dia, ó lá, o Marcos Júnior. Um dia antes do meu aniversário, eu vou lançar a última música no DVD. E essa é especial. Manda aí o teaser agora, Marcos Júnior. Esse é o momento. Você mandar o teaser de sua música pra nós mostrar aqui. Pra se um dia sair esse corte em algum lugar. Ou pra quem estiver na live aí conhecer o trabalho do Marcos Júnior. Eu. Mãe no meu memê, né? Ah, foi no meu prevê me mostrar o vídeo dele reagir. Olha lá. Caralho, o Marcos Júnior era ligeiro. Em um segundo ele mandou o link. Ele tava pronto pra esse momento, meu. Ele tava prontíssimo pra esse momento. Em um segundo chegou o link. Caralho, não esperava tanta agilidade assim. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Dia 24, a última música do DVD. Um Passo e Libertação. Por que você tá parado, Marcos Júnior? Cadê o vídeo? Você tirou uma foto? Aí é foda. Aí é foda. E guia a bola do Marcos Júnior. Que ele cantava mesmo. Tendo um bagulho de fanho na voz. E ele me solta um teaser onde não tem a voz dele, pô. Aí é foda. Aí eu fiquei de xeré aqui. Vou ter que entrar no canal dele pra mostrar outra música. Pô, aí eu fiquei de otário. Aí eu fiquei de otário. Pô, mano. Pô. Vou colocar pra vocês ouvirem aqui. Amor da Shopee. Tá? Sua porta. Meu papel de idiota. Tô fora do tempo. Tô fora do tempo. Tô fora do tempo. Chupa, Brino. Chupa, Brino. Tá vendo? Tá vendo? Aqui nós é a inclusão geral, tá? Chupa. Chupa, Brino. Chupa, Brino. Fica rindo dos outros. Tomara que você perca todo o seu dinheiro. Tô brincando. Tô brincando. Te amo, tá? Olha lá. Refrão, refrão, refrão. Agora vem. Tá vendo? Eu sou back in vocal. Sou back in vocal. Sou back in vocal. É isso. É isso. Brino. Brino. Pode passar todo o dinheiro da sua conta para o meu livepix. Livepix.j barro. Porque você acabou. Sua carreira acabou. Agora é só sofrimento e causa solidão, tá? Deus abençoe. Muita paz.